Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Matheus Pucci e vamos aqui para um vídeo quase que de plantão. A Aston Martin, nos minutos finais, conseguiu entrar com um apelo contra a suspensão à desclassificação de Vettel no Grande Prêmio da Hungria, alegando que os dados da equipe têm sim informações preciosas de que tem o combustível necessário informado pela FIA. Isso significa que eles teriam que retirar esse combustível para poder provar que estão certos. Ter apenas os dados não prova de que tem o combustível lá. De qualquer forma, conforme eu falei para vocês, ainda no domingo, ou se não me engano na segunda, o carro de Vettel está meio que paralisado, bloqueado, justamente até que a situação se resolva. Isso porque a Aston Martin tem que retirar um litro de combustível do carro para poder provar que está correta. E se não provar, naturalmente será desclassificada da Corrida da Hungria. No caso, o carro de Sebastian Vettel seria desclassificado. Faz parte do regulamento técnico, como disse para vocês anteriormente, o regulamento técnico é algo de extrema importância. Tudo aquilo que fere o regulamento técnico é visto como infração grave. Então, não ter esse um litro acarreta-se em desclassificação. Esse um litro é enviado para a FIA, para a Fórmula 1, tanto antes quanto depois da corrida, justamente para fazer a inspeção no combustível, para ver se tem alguma coisa adulterada ou não. Então, é de extrema importância ter esse um litro no carro. Se não tiver esse um litro, é claro que o carro também pode ficar mais leve e, consequentemente, andar mais rápido. Vocês vão até ver no vídeo de hoje mais tarde, Ralf Schumacher falando sobre isso. Então, é um problema que a Aston Martin acaba tendo e nós não sabemos quem está correto nessa situação. Ou melhor, nós não sabemos se a Aston Martin está falando a verdade, porque a FIA está apenas cumprindo o regulamento nesse caso. Aston Martin é quem tem que provar que tem sim o combustível lá dentro e nós vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para poder ver se Vettel vai ou não ser desclassificado oficialmente da prova da Hungria. Mas qual a sua opinião? Diz aí nos comentários e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos. Um grande abraço, valeu e falou!